E aí pessoal de casa, meu nome é Herbert, tudo bem com vocês? Bem muita gente comentou pra eu gravar Shape of You do Ed Sheeran, então tá aqui um arranjo dessa música, espero que vocês gostem. Por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e não esquece também de dar o like. O like é muito importante, então deixa o like e não esquece também, comenta aí uma música que você quer que eu toque e quem sabe eu posso tocar aqui no canal. É isso aí, muito obrigado e fica com o vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.